E eu transmiti ao festival de Parintins pela Band durante 5 anos. Quando eu vi Sigourney Weaver e James Cameron lá, eu disse, claro, 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 são acordadésimos. Eles sabem, eles sabem o que que é isso aqui. Aí pula 3 anos, o avatar tá lá, 500 azuis, tum, 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 tum. Isso aí. Aham, já disse. Oi, James, oi, Sigourney Weaver. Claro, claro, então eles buscam ali a matéria-prima do encantamento e criam esse universo avatar, que é lazo, mas que é aqui, é aqui, é nosso, é só você ver aquele ritual, aqueles pajés, aquele tambor hipnótico. Então, aí você também coloca o termo encantado. E ela vem pra galera!